Na moral, isso é a batalha central Humildade é essência, o respeito é fundamental Na moral, isso é a batalha central Humildade é essência, o respeito é fundamental Demorou, você nunca tá pronto pra essa guerra Cê tá com a camisa Liverpool da Inglaterra Só que esse cara é pivete E meu freestyle vai durando mais do que a rainha Elizabeth É esse o ditado, cê tá com diabetes Porque questão de rap contra mim cê não compete Suavidade mano, o que houve? Você é Liverpool, eu sou Fernando e derrubo sua torre Já que é na guerra, cê sabe que cê erra Infelizmente cê me enfrenta mano, tu já era Cê tá ligado mano, eu vou no frio Eu sou Fernando Torres no Liverpool, cê é ele no Atlético de Madrid Final de carreira, só fez besteira Por isso mesmo mano, olha as rima que tu cheira Sua identidade está à prova Infelizmente mano, seu rap cê não inova Seu rap não inova, mas aqui cê perde a vez Que Fernando Torres, isso não é jogo de xadrez Se você entendeu, acabo com a rainha Com certeza esse cara rimando já perde a linha Porque, cê sabe que eu não minto Cê quer ganhar de mim, aposta na elice bet 3, 6, 5 Só se for você ganhar, pode pá Que o bete que o Gustavo que veio te acertar Você pode falar Cê sabe tá dormindo Você sorrindo até lembrar os dentes do firmino Parece um cavalo, vai colocar aparelho Com certeza esse cara rimando é um fedelho Com a mão no queixo, como se fosse um faraó Mas com certeza o Gustavo que assina o seu peró Cê sabe mano, eu venho tipo o Império Asteca Você perde e vai desfilar igual um mano de cueca Vai perder o corpo, que aqui cê vai perder Sabe que sempre acabo com você Certo família, vocês ouviram e vem com a votação justa e correta Fechou? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Jornão, barulho? Capitei Quem gostou das rimas do Gu, barulho? Gu Certo família 1 a 0 Gu Juratos votam em 3, 2, 1 2 a 1 Gu Gu levou a primeira Certo, terminou a volta DJ Puck naquele padrão Solta a nós Eu amo o rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Bum Bep Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Bum Bep Eu tô vivendo o Wou, 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 Wou A família, cara É central, caralho É central, caralho Pou, 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 rá Eu reconheço o que cê fez nessa cidade Cê sabe que eu reconheço sempre com humildade Mas não vai se iludindo com aqui com que eu te falo Cê sabe que eu sempre sou só pedra no sapato Porque pra todo Batman existe um Coringa Pra todo Superman existe um Kriptonita Mas você não entende o que eu falo aqui pra tu Pra história do show não sempre vai existir o Gu Então fica aí na sua Cê sabe que eu te abalo E com certeza esse verso aqui eu intercalo Porque cê sabe que o freestyle sempre é composto Mano, o poço cê parece até um boneco de posto Cê sabe, mano, que você não é aliado O cachorro te cheirou com seu freestyle estragado Foi embora, voltar pros morador Com certeza quando cê olha pra mim você enxerga seu professor Bonecão de posto Esse não é o nível Mas pra plateia meu freestyle quer o combustível É essa a sessão É minha identidade Por isso mesmo mano que eu canto a verdade Mano de cueca Você de sino free E na governadora o Gustavo de Langerie É esse o ditado Então tu tá ligado Agora meu parceiro você fica chateado Império Asteca Cê disse puja ou não Minha mente é a tumba Do imperador dragão É esse o ditado Então você não aprende Por isso mesmo que questão de rap nos surpreende Falando de xadrez Mas você tá atrasado Que pena que sua mente tá em cárcere privado E hoje tu vai ver O sol nascer quadrado Igualzinho o seu flow Que é todo recatado Então é isso família Geral com a mão pra cima Pra ter o terceiro round Foda Geral mandando a energia Certo? Aí os MCs necessitam de energia E aí tem pouco Solta nós Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Quem cê é bicha de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Quem cê é bicha de bandido Viver o ou Mata ele carai Mata ele carai É central carai É central carai Pou 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 Aí bu Faz um favor Vai tomar no cu Pra toda história de Jonão Existiu um bu Essa história Não foi um ataque E pra todo Gustavo Existiu um crau Que é resfio ditado Porque você perdeu Não vem aqui falar Que a inveja aqui sou eu Cê fala da trajetória Olha só nessa pegada Não julgo a sua Porque pra mim Tu não é nada Pra mim tu não é nada Toma strike Pra toda história do Gustavo Existiu crau Que a sua é o Big Mike Se você não entendeu Eu dou um murro No seu queixo Ele falou que cê é rato Jerry Roubou meu queijo Eu me sinto até Diogo Defante Sou arrogante Com certeza Esse cara aqui É principiante Você falou da tumba Do imperador dragão Sua boca quando abre É a tumba Do tum tá com a mão Demorou então repara Entre hoje vai ser tum tá Com a mão na sua cara É esse o ditado Olha só Cê é ligeiro E a sua melhor rima É me chamar de boca De bueiro E a sua melhor rima Foi copiada Da que eu mandei Você não entendeu Parceiro Que na fita Eu te ensinei Você não entendi A fita Porque eu falo A verdade Cê fala Da minha história A história Que eu fiz caridade Cê fez caridade Demorou Na moral A sua caridade Me levou pro regional Então cê tá ligado Sua caridade é boa Eu só não fiz uma também Porque senão ia ser à toa Se não ia ser à toa Te levou pro regional Chegou a um pé do nacional E tomou um pau Essa é a diferença Meu parceiro Pode pá Você tomou um hat trick Da ponte pra cá Certa rapaziada